Esse é o penúltimo episódio do Reconstruindo o Santos, e toda vez que a gente vai fazer um vídeo, a gente tem que pensar no título dele, e eu tava pensando sobre esse aqui, e o título desse aqui com certeza é Nostalgia, por uma série de fatores, como por exemplo, ver o Neymar voltando ao Brasileirão é muito nostálgico. Além disso, nessa série a gente tá revivendo a dupla de Neymar e Gans, pô, quando eles jogaram juntos no Santos, eles tinham altas expectativas em cima deles. E também é bom ver o Santos voltar a brigar por títulos, estamos vivos e líderes na Libertadores, disputando o título no Brasileirão, na Copa do Brasil, e fomos campeões paulistão desse ano. Mas muito mais do que isso, mano, sempre que uma série marca o canal, quando ela acaba, me dá um pouco de nostalgia, e cara, essa série nem acabou e eu já tô com saudades. O próximo episódio será o último, e olha que coincidência, o episódio número 10. Olha, eu sei que a boa parte dos Reconstruindo são feitos em apenas um vídeo, mas eu gosto de fazer minisséries justamente pra gente criar esse vínculo com a história do clube com o qual a gente tá jogando. E durante esses nove episódios, foi exatamente o que a gente fez com o Santos. E antes que ele acabe, eu quero te dar um toque, aproveite cada minuto desses episódios, porque essa aventura está prestes a acabar e a nostalgia vai tomar conta. Então, sejam bem-vindos ao penúltimo episódio do Reconstruindo o Santos. É, molecada, o próximo episódio vai ser o último, como vocês podem ver aqui, faltam poucos jogos, não o suficiente pra gravar tudo em um vídeo só, mas o suficiente pra dividir em dois vídeos, tá? Então, hoje nós vamos em busca da Libertadores, apesar de a gente tá na liderança da fase de grupos aqui, ó, a gente ainda tem chover. A gente jogou três jogos, estamos na metade, né? Chegamos na metade aí, vamos começar a segunda rodada, certo? Aliás, já começamos a segunda rodada, mas é muito pouco provável que a gente vai perder essa classificação. E nesse episódio a gente vai tentar aí manter a boa sequência. Eu não lembro como a gente tá no Brasileirão, mas aqui na Libertadores a gente tá bem tranquilo. Eu vou de simulação e no último episódio eu senti que eu simulei bastante e joguei menos. Nesse episódio eu vou tentar jogar mais partidas e conseguir... Mano, e o Etiquê tá brilhando, mano, tá brilhando demais. Cara, na moral, o elenco está muito bem... Ah, e o João Paulo é o goleiro. Putz, é uma grande perda pro nosso elenco e olha isso aqui. Perdemos 20 de overall aqui. É, aliás, quase isso, né? Caraca, mano, nosso goleiro se lesionou aqui. Eu nem vi quantas semanas não tava prestando atenção e agora vai trazer um certo perigo pra gente. Vamos nos enfrentar. Por sorte, o ataque do Sport não é tão forte. Mano... Ai, vira, vira! Meu... Isso é o Santos, pô! Caramba! Começamos perdendo de 2x0, o time foi atrás, conseguimos virar 3x2. E ah, aqui tá o Brasileirão, ó. Estamos empatados com o Corinthians em 36 pontos, o Palmeiras na cola e o Flamengo se distanciando. Então eu acho que a briga vai ficar entre esses três aqui, hein? Próximo jogo é contra o Juventude, mano. Esse goleiro aqui vai estragar. Com certeza o problema foi... Mas eu tava de ataque, pressão baixa. Como é que não vai dar ruim? Vamos de defesa? Não, vamos de normal. Pressão normal. É, e neutro. Boa! Momochó volta... Mano, o Etiquê tá jogando... Mano, vamos dar uma olhada nessas estatísticas, porque o Etiquê tá fazendo mais gols que o Momochó, será? Assumimos a liderança com um jogo igual, tá ligado? Conseguimos assumir a liderança. Eu acho, tô com a impressão... Olha, eu nem vou falar o que eu tô pensando, porque eu vou zicar. Mas o que eu ia falar é... Eu tô com a impressão que a gente vai sobrar nesse Brasileirão, ó. E aí eu ziquei, acabei de zicar, né? Ó, realmente se confirmou. O Etiquê tá com mais gols que o Momochó, 22 e 24. O Momochó tá aqui. E, mano, o Etiquê tá brilhando em outras competições, né? Mas, mesmo assim, a gente tá quatro gols atrás do Juro Alberto, do Corinthians. Caramba, e o João Paulo não volta, mano. Contra o Inter, vamos conseguir... Ah, mano! Eu falei do Etiquê e do Momochó. O Boró já falou... Eu tô aqui também, pô. Tô aqui. Meteu dois gols e garantiu a vitória em cima do Inter. E o Corinthians também ganhou, então a diferença continua a mesma. Não, aumentou. Cinco pontos. Mano, isso porque... Meu amigo, eu tinha pensado em tirar. Pelo menos o João Paulo voltou. Isso aqui vai prejudicar a nossa luta pela artilharia. Apesar do João Paulo estar voltando de lesão, ele ainda tá cansado. Portanto, o goleiro aí vai ter que continuar o reserva. Ó, eu não tô incomodado. Não vai atrapalhar tanto o Momochó ter se lesionado. Só que a questão é... É... Artilharia, né? Jogo pela Libertadores contra o Bolivar. Eu acho que eu vou já... Ô, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um descanso aí pro Ney. Porque eu não tô afim de ninguém mais lesionando, não. E vamos perdendo. Ixi, acho que é a primeira deu. Vira, 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 vira! Isso é santo, doidão. Isso é santo. Caramba, já segunda virada assim que a gente consegue, hein, mano? Virada linda. E olha isso. Aos 87, aos 90. O do Ganso, inclusive. Boa! Eu tô falando desse time estar predestinado a ganhar. Mano, abrimos simplesmente oito pontos pro segundo lugar. Mano, tamo voando. Agora é jogo, hein? E esse jogo eu vou jogar. Contra o Corinthians, estamos agora a três pontos do Corinthians. Se a gente ganhar, abrimos cinco. Cinco? Ih, olha a zica. O Broha tá cansado e eu não tenho... Ah, eu vou ter que... Hum... Aí ziquei. O Neymar vai ter que jogar fora de posição aqui, ó. Ah, mas ele perde muito. Ixi, eu não tenho nenhum cara. Pera aí. É, o Renier vai ter que jogar aqui na ponta direita mais avançado. Com 76. Eu vou entrar o primeiro tempo com o Renier. No segundo tempo, o Broha entra. Porque ele tá muito cansado. Então, vamos dar uma poupada. E dá pra fazer isso aqui, ó. O Depenha. E o goleiro também. Vai pro sacrifício. 84 de overall. Vamos jogar contra o Corinthians. Um jogo difícil. A gente vai de neutro mesmo. O problema tá sendo o nosso ataque, né? A gente tá perdendo bastante com a saída aí do... Mas relaxa. No segundo tempo, o Broha joga. E esse é o jogo que eu vou jogar, obviamente, contra o Corinthians. Segundo colocado. Jogo decisivo. Primeira oportunidade do jogo como um todo foi aos 33 minutos. Camisa 7 do Santos vai chegando. Vou tentar o toque aqui. Ah, ele se posicionou bem. A minha intenção era já chegar chutando. Bem posicionado. E Tiquei que tá jogando muita bola. Chutou. Vum... Vamos afastando e vamos sobrando se a gente ganhar esse jogo, hein? Vai abrir 5 pontos de vantagem. Vai ser muito bom pra gente. E a gente tá segurando muito bem o time do Corinthians. Final do primeiro tempo. E o melhor de tudo, mano. Agora... Não, calma aí. Eu não quero o segundo tempo assim, não. O Broha tá descansado. Vai entrar. Ainda vai melhorar o nosso ataque. Fiz algumas substituições pra poupar jogadores e descansar um pouco. Vambora. Ah, o Corinthians vai vendo tentando um empate pela ponta esquerda. Tira não. Driblou o zagueiro. Tentei tirar. Driblou de novo. Que bolão do Yuri Alberto. Não atua artilheiro, hein, mano? Caraca. Pô, agora é a nossa chance. Vamos tentar recuperar a vitória. Lancei. Arriscado. Camisa 44 e o Etiquê. Puxou. Vai tentando brigar. Eu vou ter que chutar aqui. Vamos. O Etiquê tá brilhando demais. Infelizmente, o Momochó tá machucado. Mas a gente tinha três grandes atacantes. Momochó, Etiquê e Broha. E tá todo mundo dando conta agora. Ah, lá vem o Corinthians tentando acabar com a nossa festa. A bola vai sobrando. Na ponta esquerda ele vai tentar o cruzamento. Que tirada de bola. Nossa, eu nunca tinha feito isso, mano. Tirei a bola antes de chegar no cara. Linda. Ó, o Etiquê que já fez dois. Pode fazer o hat-trick. Puxou pro canto. Decisivo. Matou. O Brasileirão é nosso, amigão. Eu falei pra você. A gente vai sobrar, molecada. Ó, foram três... Essa é a terceira temporada. Foram duas temporadas sofrendo com o Santos. Mas essa terceira temporada tá dando gosto de ver. Hat-trick de Etiquê. E a gente achando que o Neymar seria o grande destaque. Mas quem tá achando a responsabilidade é a base. Faz total sentido. O Santos é assim, né? Ó, cinco pontos à frente do Palmeiras e seis pontos à frente do Corinthians. Tamo lá na frente. O bom desses pontos a mais, assim, é a gente poder descansar um pouco no Brasileirão. De repente, a gente ganha o direito de tropeçar. Essa é que é a ideia. Porque se a gente perder, a gente fica dois pontos à frente mesmo assim. Recebi novas propostas. Significa que a gente chegou no meio da temporada. Pessoal, eu sem querer aceito a proposta de algum clube. Ia ser triste. Ó, o time tá sentindo a temporada já, hein? Ô, tô impressionado com o desempenho do Neymar. Ele tá jogando várias partidas consecutivas e não tá se lesionando. Ziquei. Copa do Brasil. Mano, vamos tentar ganhar tudo? Deixa eu ver se dá pra ganhar tudo essa temporada. Fomos campeões do Paulista. Ah, é verdade. A gente foi campeão da Supercopa também. Nem tinha lembrado. Libertadores ainda tamo vivo. Copa do Brasil tamo vivo. Estamos liderando o Brasileirão. Dá pra fechar ganhando tudo, hein? Ô, posso fazer isso aqui, ó. Neymar vai pro ataque. E na ponta esquerda vem aqui o nosso amigo Mendonça. Ah, mas o Neymar é ponta... Ah, não. Mas dá pra fazer isso aqui. Boa, tá ótimo. Agora com esse ataque aí, né? Não brinca comigo não. Vai, Santos. Aí. Aí, fi. Você bebe uma aguinha. E aproveita o espetáculo. 6x1 em cima do Guarani. É, o nosso ataque tá sendo muito exigido. Mas o Etiquê... A gente tem a opção de usar o Etiquê. E o Renier que tá sendo improvisado aqui. Em função da lesão do Momochó. Que ainda não voltou. E... Vamos virar. Vai, vamos. Mano, esse time é o time da virada. É o time... Mano, ninguém ganha. Parece o Santos do Neymar e do Ganso mesmo, fi. É o Santos do Neymar e do Ganso. Tamo dominando o Brasileirão, cara. Libertar a fase de grupos ainda. Eu acho que esse é o último jogo da Libertadores, né? Eu acho que... Ah, mano. Esse jogo aí, na moral. Vamos poupar geral? Já ganhamos. Já estamos classificados. Ó, mano. O Etiquê tá bravo dos gols, tá? E mesmo assim, com o time um pouquinho mais reserva, a gente conseguiu uma vitória tranquila. E a artilharia aqui. Como é que tá? Tamo brigando. O Etiquê tá brigando aqui com o Caleri, do Atlético Mineiro. Um gol só. É, esse aqui é o Caleri, que era do São Paulo mesmo. Nossa, a gente finalizou a fase de grupo simplesmente com 10 pontos à frente do segundo colocado. Vamos ver se algum grupo... Ó, 12, 13, 16. O Flamengo também dominou o grupo dele. O Corinthians também foi bem. O Boca Juniors também. Mas só a gente e o Flamengo conseguiu 16 pontos. Mano, e o Momo Chó ainda não voltou, véi. Pô, todo ano ele lesiona muito, né, cara? Ele tinha que... Sei lá, a parte física dele tá meio ruim. O Etiquê tá querendo brigar pela artilharia do Brasileirão, mano. Tá fazendo gol toda hora. Vamos ver como é que tá aqui. Será que ele entrou pra lista? O Momo Chó caiu bastante e o Etiquê nem aparece. Copa do Brasil, mano. Esse jogo aí eu esqueci. Eu podia ter poupado os caras. Meu Deus. No acumulado foi 12. 12 a 2 no acumulado. Que absurdo, mano. Cara, esse jogo vai ser difícil. É contra o Atlético Mineiro. Olha os status dele. Não é bobo esse time, tá? Esse time é brabo. Eles nem tão brigando pelo título. Olha, eles não tão nem no top 5. Mas ainda assim é o Atlético Mineiro, né? Ah, mas... Ih, tomamos. Eu falei. E o Caleri tá brigando pela artilharia da Libertadores. Ele é embaçado. Eu devia ter ido de defensivo, cara. Primeira derrota em muito tempo. Vamos ver quantas vezes a gente perdeu. Essa foi a segunda derrota do campeonato. Pô, acontece. E aí o Palmeiras encostou. Dois pontos. Ó, tô falando pra vocês. O Caleri é goleador, pô. E o Momo Chó saiu da lista, hein? Aí, ó. Foi falar dele que ele voltou. Mas ainda, né? Daquele jeito. Não dá pra jogar. Oitava de final. Mas é do quê? Do Brasileirão? Da Copa do Brasileirão. Tem oitava de final do Brasileirão agora? Mano, eu vou de ataque. Aí no segundo jogo... Vamos tentar golear. Aí no segundo jogo a gente usa uns times mais reserva. Né, Santos? Tá bom. Tá bom. Um golzinho tá bom. Pelo menos a vitória. E o Etiquem tá jogando muito. Tá sendo o nome da temporada, Neymar. Neymar tá apagadinho. Vamos ver quantos gols ele tá fazendo, assistências e tal. Ó, Neymar. Mano, mano. Como é que eu vou falar mal do Neymar? Dando 18 assistências, mano. Ele tá sendo... O papel dele tá sendo garçom. Ó, e o Renier subiu pra 77 de over. Eu vou jogar esse jogo contra o Atlético Paranaense porque eu não sei. Eu tô sentindo que se eu simula... Ah, não. Eu... Ah, tá bom. Eu falei, eu tô sentindo que se eu simular ia dar ruim. Vitor Roque tentou, mas não conseguiu. Ô, Vitor Roque. Vai pro Barcelona logo, irmão. Pare de mexer o saco. Tá lá, ó. 3x1. Conseguimos a vitória. E de novo abrimos vantagem em 5 pontos de diferença. E ó, quem voltou? Momochó. Ó, Brochó, hein. Vai voltar. A dupla Brochó vai voltar. Já que vai ter... Vamos juntar o novo e o velho. Lembra da dupla Ganso e Neymar? Pois bem. Ganso e Ney. Brochó. As duas, passado e futuro, junto dentro de campo. Eu vou ter que jogar esse jogo. Não tem como. E o Grêmio já vai chegando pra tentar acabar com a festa. Eita, que defesaça! Tira! Ô, eu tô jogando com o João Paulo? Nem lembro, mano. Será que... Não, eu coloquei o João Paulo. Eu tenho certeza. Aqui, ó. Vamos! É isso. Brochó e Neymar e Ganso juntos. Mano, isso aí vai dar bom, mano. E o Grêmio vai chegando, tentando acabar com a nossa festinha. Gulaço Soares, né? Ah, lá vem eles de novo. Calma. Boa, goleirão! É o João Paulo. Certeza absoluta. Tá catando demais. Caramba, eles estão acabados, mas eu vou manter. Pô, o intuito é juntar as duas duplas. Como é que eu vou substituir os caras? O certo era tirar, né? Mas... Tentei a rasteira, dei errado. Chutei. Ô, o João Paulo é bravo demais. Mas a gente tá empatando. Calma, isso aí vai ser resolvido agora. Ih, ih! O zagueiro já tava na bola quase, hein, mano? Essa chance aí foi meio estranha. Vou tentar o lançamento ali no 11. Que toque o errado que eu dei. Aí, o jogo tá do nosso lado. Ó, o Ney chegando pela ponta, deixando todo mundo pra trás. Vai fazer, ó. Vai no driblinho. Ney, você vai encarar? Você vai encarar o Ney? Vai no drible. Tocou ali no pé do Broia. Ou Broja. Ou Broga. Sei lá, como você quiser chamar. E aí, abriu. Pro artilheiro não tem como. Ô, o Neymar praticamente serviu ele, mano. Saiu lá da ponta esquerda. Saiu driblando todo mundo e tocou pra ele pra ir fazer o gol. Mais uma. Se a gente fizer esse aqui, acabou o jogo, ó. Ó, o Ney. Vai ensinar como é que chuta. Tocou muito bem. De novo, os dois juntos. Parece que essa dupla vai dar bom, hein? Neymar e Broia. Ih, goleirão! Emocionou. Emocionou. Na desumildade. Com bola e tudo. Deixou o goleiro no chão. Mano, esse Santos aqui é o Santástico. O Santástico voltou. Deixou o goleiro no chão, mano. Olha o Grêmio voltando. Tentando fazer o contra-ataque aqui, ó. Tira! Ah, o Suárez tá tentando acabar com a nossa festa. Ó, é verdade, né? O Suárez reencontrou o Neymar, né? Tentei um lançamentinho aqui, ó. Puxei pro ladinho aqui, ó. E é o Broja, tá? Broja, esse jogo aqui tá como? Pô, não pode elogiar muitos caras, né? Consegui uma vitória com o hat-trick dele. Foi boa. Caramba, as duas duplas juntas deu bom. Só que o problema é o seguinte. Tava todo mundo muito cansado. Até que... Ai, meu Deus. Galera, fica vendo. Isso... O que vai acontecer aqui agora é a prova de que o Bragantino tem alguma coisa, velho. Eu acho que o Bragantino tem alguma maracutaia. Porque, mano, o nosso time... Observem que o nosso time... Vocês estão observando ao longo desse vídeo que o nosso time está dominando o campeonato brasileiro. O Etiquê vai jogar e vai dar bom, tá? Só que o problema é o seguinte. Eu não sei o que acontece com o Bragantino. Os caras ganham. Ó, vou até colocar uma mochó. Pra não falar que eu poupei jogador, tá ligado? Ó, quer ver, ó. Os caras ganham de tudo, vamos ver. E esse time tá ganhando de tudo, tá? Fica vendo. Olha que estranho. Olha lá. O que que acontece com o Bragantino, doidão? Isso aqui foi a prova. Oito oportunidades contra quatro. Vocês conseguem ver aqui, ó. Oito oportunidades contra quatro. Olha esse elenco aqui do Santos. É a terceira derrota dele no campeonato. Dominando o campeonato brasileiro. E o Bragantino vence. Eu não sei o que que o Bragantino tem. Alguma coisa tem aí, irmão. No save de vocês ele também é chato assim? Ou é só comigo? Não é possível, cara. Não, e ainda por cima, tive uma lesão de jogador no jogo. É muito zicado, tá ligado? Olha, o Momochó subiu pra 81. Segundo jogo das oitavas aí contra o Curitiba. A gente ganhou de 1 a 0 só, hein? Ah, mas é na vila, né? Caiu na rede é peixe, fi. Olha, o Broja agora... O Broja ficou com ciúminho de todo mundo. Isso que é o da hora desse time, mano. A gente tem o Etiquê, o Momochó, o Broja de atacante. Cada hora um tá brilhando. Sem falar que a gente tem Neymar, né? Que tá jogando muita bola. E ainda tem esse Renier aqui, ó. Que é brabo, tá? Esse aqui, ó. 77. Ele é brabo também. E é novinho, ó. 22 anos. O potencial dele é alto. Galera, o nosso próximo Reconstruindo vai ser contra esse time. A favor desse time aí, o Vasco. Ih, Vasco. Ih, moleque. Deu ruim. Porque o Palmeiras deve ter encostado. Se ele ganhou, encostou. Perdeu! Que sorte, cara. Por quê? A gente tava apenas 2 pontos atrás dele, ó. Se ele tivesse ganhado, ele tinha empatado em ponto com a gente. Caraca, que sorte, mano. Ah, mas a gente ia continuar na liderança. Porque a gente tá com 38 de saldo de gols, tá ligado? Então, mas de qualquer maneira, esses 3 pontinhos aí... Ai, ai, ai. Ai, zicou. Ai, zicou, molecada. Neymar afastado por 2 semanas. 4 semanas. O time tá começando a sentir, tá ligado? O final do campeonato. Quarta de finais contra o Corinthians. E não podemos vacilar. Porque o Corinthians tá muito bem no campeonato brasileiro, ó. Ele tá com 53 pontos. A gente já jogou contra eles e ganhamos. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar esse jogo. Porque é um jogo decisivo. Quarta de final, né? Não, vamos fazer assim. Eu pulo esse e o segundo jogo a gente ganha. A gente joga e ganha. Ih, lá no impressorão é difícil mesmo. Bum! O etiqueta jogando muita bola. E olha isso. Foram 5 oportunidades contra 1. E a gente conseguiu empatar mesmo assim. Agora na Vila, doidão. Eu vou jogar o segundo jogo. Na Vila vocês não tanca. Pô, tá dando muita zica no Brasileirão, né, mano? Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou de ataque. Eu vou pra cima de São Paulo. É, aí deu certo. Vamos pra cima. Nosso toque é muito forte, ó. E ainda eles quase, né? 5 oportunidades pra cada lado e a gente conseguiu ganhar. E ainda 3 pontos. Mano, vai ser... Eu pensei que em algum momento do campeonato... Hum... Ai, zico. Porque a gente vai enfrentar o Corinthians. Sabe o que eu vou fazer aqui, ó? A gente tá com 2 jogadores lesionados, velho. Eu não vou usar... Eu vou usar pra fazer isso aqui, ó. Recuperar todo mundo. E vou usar... Ó, essa dupla aqui é sensacional, hein, mano? Momochó contra Etiquê. Com Etiquê, né? Nossa! Os dois... É goleador demais. Lembrando que o primeiro jogo a gente empatou, né? Foi lá no Impressorão, na Nelquímica Arena. E agora nós vamos jogar esse jogo. Tive que usar a energia pra gente poder entrar com força total. E o Corinthians vem vindo. Tirei. Ah, mano... Ai, boa, 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 boa. Duas bolas tiradas, tranquilo. Mais uma vez o Corinthians tá com força, hein, mano? Boa! Dei a rasteira. Atiramos bem, caramba. A tela tá ruim. Agora a gente vai ter. Eles já tiveram a oportunidade duas vezes. Vamos chegando com o Momochó. O artilheiro. O... Hum... Me coloquei numa posição não tão boa. Não vai dar bom. É, eu sabia, mano. Cara, eu devia ter chutado antes. Jogo nervoso, hein, molecada? Mais uma bola. Eu não vou chutar, não. Vou tocar aqui, ó. É o Etiquê, né? É ele mesmo. Limpou. Chutou. Gente, a trave! E o goleiro não conseguiu chegar. Etiquê tá sendo o cara, mano. Vambora. Boa! Terceira oportunidade nossa. A gente vai fazer o segundo gol. Ai, eu toquei mal. Vou puxar pra trás. Hum... O Momochó tá bem posicionado. O Cavanhá, que lindo dele, tá bem... Bem... Barbeado. Vamos, molecada. Com esse gol a gente vai eliminando o Corinthians. Aí, da Copa do Brasil. Mais uma. Vai finalizando o primeiro tempo. Se a gente fizesse aqui, mano. Eu acho que o jogo morreu. Tocou o Momochó. Ô, Momochó e Etiquê tá sendo a dupla, hein. Mais uma vez aqui ele, ó. Se eu não me engano, é a hat-trick dele, hein. É isso. No acumulado 4x1, o Corinthians teve oportunidade. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos poupar os jogadores. Porque eu já tô sentindo que o meu... Minha... Minha... Meu ataque tá cansado, tá ligado? Vou manter o Etiquê. Etiquê. Agora vai ser Etiquê e Broia. Ai, ai, ai. Perdi oportunidade. Isso não é bom. Às vezes o jogo, ó. Tá vendo? O jogo, às vezes, dá uma loucura. E começa a dar 20 oportunidades pros caras. Não podia ter vacilado assim. 4x2. Ainda temos dois gols de segurança. Mas... Não é lá. Tô falando. Eu conheço o World Soccer Champions, mano. É dois anos jogando esse jogo. Eu conheço. Eu conheço esse jogo, velho. Yuri Alberto faz 3x2. A gente tá um gol. Boa. Vamos aproveitar a chance. Não pode perder esse gol, mano. Ah, não, velho. Eu não fiz isso. Calma. Evita. Caramba, a oportunidade... A distância já foi de 3 gols. E agora a gente tá aí nessa sofrência. Faltando pouco tempo. Vambora. Só segurar. Tá bom. Tá bom assim. Vum! Caramba, a gente não merecia ter classificado. Mas classificamos. Cara, olha. Eu pensei que a gente ia perder essa partida aí, hein, mano. Próximo jogo, molecada. É pela Libertadores já. E ó, lembrando. Estamos classificados pra... Vamos dar uma olhada qual é a fase do Brasileirão da Copa do Brasil? Estamos classificados pra... Eu acho que é a semifinal. Não sei. Me corrijam se eu estiver errado. Semifinal da Copa do Brasil. Estamos na liderança aí do Brasileirão. E estamos vivíssimos ainda na Libertadores. Então, o próximo episódio vai ser o último. Faltam poucas partidas. E o próximo episódio dessa série é a hora de dizer o adeus ao time do Santos. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu tenho um pedido pra fazer pra vocês. Seguinte. O próximo Reconstruindo vai ser com o Vasco. Eu já anunciei isso. Só que eu estou com uma dúvida. Vocês acham melhor a gente iniciar numa nova carreira, ou seja, num novo save com o Vasco, ou continuar nesse save? O interessante de continuar nesse save é que a gente vai bater de frente com esses Santos que a gente tá construindo. Então, assim, tá na mão de vocês, comentem. Quem assistiu o vídeo até aqui, comenta. Ah, eu prefiro que você continue nesse save, e se não, fala que quer o outro save, beleza? Comenta, porque aí eu vou fazer o que a maioria decidir, tá? Então, tá na sua mão. Comenta aí. Se você gostou, deixa seu like, se é novo no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo. Tamo junto. Valeu. Valeu.